Olá, bom dia, boa quarta-feira pra você que acompanha a programação da TV Alesi. Hoje é dia 25 de agosto de 2021. Estamos no ar com o Congresso em pauta, trazendo os assuntos mais relevantes que movimentam Brasília e repercutem diretamente na vida da sociedade. Em 2015, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, protocolou um projeto de lei de número 248 que cria o Estatuto do Cigano para garantir políticas públicas específicas para essa parcela da população. Segundo o senador, os ciganos sofrem com preconceitos e falta de acesso a serviços básicos e, por isso, a necessidade de políticas específicas para essa comunidade. Pela última atualização do site do Senado Federal, agora, em 19 de agosto de 2021, o projeto foi incluído na pauta de reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que aconteceria nesta segunda-feira, dia 23. A análise do projeto foi adiada na comissão. Vamos ver um vídeo produzido pelo Ministério Público Federal em 2019, mas que retrata bem a importância desse projeto de lei e da defesa desse Estatuto. Eles não são só um povo feliz. Eles não são só dançarinos com belas e coloridas roupas. Eles não têm só superstições e culturas próprias. Eles são um povo que tem direitos e deveres e lutam muito contra o preconceito e para serem reconhecidos como cidadãos. Às vezes eu sento no mercado para fazer uma compra, as pessoas ficam atrás, com quem que a gente vai roubar, com quem que a gente vai furtar. Assim como os povos indígenas, o acesso dos mais de 500 mil ciganos espalhados pelo país a políticas públicas e sociais estará garantido no Estatuto do Cigano. O documento de autoria do senador do PT, Paulo Paim, foi aprovado pelas Comissões de Educação, Cultura, Esporte e Assuntos Sociais. Falta apenas ser aprovado agora pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. O Estatuto do Cigano determina ser dever do Estado e da sociedade garantir à população cigana a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos, individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância. O princípio é o mesmo, assegurar direitos, principalmente na educação, porque como faz? Eles mudam de uma cidade e pagam outra. Que essa transferência seja assegurada com mais tranquilidade. Até os documentos para eles é uma enorme dificuldade. Tudo isso está assegurado no Estatuto do Ciganos. O Ministério Público Federal enviou no ano passado uma nota técnica ao autor do projeto. O documento, produzido pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, apresentou aos parlamentares nove sugestões de melhoria no texto para adequar o projeto do Estatuto à Constituição Federal e às normas internacionais que tratam dos povos ciganos, em especial a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho. A instituição também trabalha para combater o preconceito e a discriminação contra esses povos. Todos esses preconceitos que são de conhecimento geral contra os ciganos no país, eles reproduzem essa lógica mundial que veio para cá pelas mãos do Império Português e que aqui fizeram com que os ciganos sempre tenham sido expulsos de um município a outro. Essa não pode ser a política pública que o Estado brasileiro devota aos ciganos. E nós agradecemos muito as autoridades de Brasília por reconhecer do nosso direito e que nós também somos cidadãos. Que isso para nós foi um avanço muito grande, ainda que demorou um pouquinho, está demorando um pouquinho, mas a esperança nossa, pela misericórdia de Deus, cada dia se renova, entendendo que também, em breve, tenhamos estatuto. E aqui em Sergipe, o deputado estadual Irã Barbosa, do PT, também abraçou essa pauta. E agora, recentemente, em 19 de agosto de 2021, o projeto de lei de sua autoria institui o Dia Estadual da Etnia Cigana e virou lei. Por isso, convidamos aí agora o deputado estadual Irã Barbosa para participar do programa, repercutir o assunto, falar sobre a importância desse projeto de lei. Bom dia, deputado, seja muito bem-vindo aqui ao Congresso em Pauta. Bom dia, Clécia. É um prazer enorme participar do programa, uma satisfação, inclusive ter a oportunidade a bater esse tema. Eu queria primeiro destacar que o senador Paulo Paim tem se notabilizado, por apresentar no Congresso Nacional, pautas muito importantes, que transformam o estatuto, garantias de direitos para minorias na nossa sociedade. É o que ele faz agora com o Cigano, mas ele já fez isso antes, dirigido a outras categorias de minorias no nosso país. Então, eu quero parabenizá-lo e dizer que aqui nós temos um passo inicial. O projeto de lei que apresentei, que foi aprovado pelos colegas, é, na verdade, um passo inicial para darmos cumprimento àquilo que essa proposta do estatuto, que foi apresentada pelo senador Paulo Paim, tenta trazer. O que é o que? É nós colocarmos também no centro dos debates a importância de termos políticas públicas para a população cigana, que é uma população que pertence à nossa sociedade, integra a sociedade brasileira, historicamente tem contribuído com a formação histórico-social do nosso povo, e nós precisamos ter um olhar voltado para ela. É verdade que existe muito preconceito associado a essa população, aliás, um preconceito que também tem uma marca histórica. Nós sabemos que, por exemplo, durante o período do nazifascismo, uma das etnias mais atacadas, violentadas nos seus direitos, exterminadas, era a etnia cigana. E isso terminou tendo repercussão histórica e até hoje, permeia na cultura e no imaginário de alguns setores da sociedade, um preconceito muito grande que foi incultido por essa política de extermínio dos ciganos. Nesse ponto, o estatuto regulamenta também a questão de se conhecer mais da história, é um dos pontos também para que a sociedade brasileira passe a conhecer um pouco mais da história dos ciganos, como chegaram no Brasil, já que é uma língua que é a grafa, que não está lá contabilizada, e que foi contada por diferentes pessoas que muitas vezes não eram ciganas. Pois é, a proposta do estatuto prevê também essa possibilidade de nós incluirmos dentro do currículo nacional itens que possam abordar sobre a cultura cigana no nosso país, sobre seus costumes, suas tradições, porque nós não podemos desconhecer da realidade. Aliás, todo preconceito normalmente é fruto de um desconhecimento, de uma ignorância. Então, nós precisamos conhecer para compreender, respeitar, valorizar e, claro, assegurar direitos, porque são cidadãos brasileiros que muitas vezes estão na invisibilidade. O nosso projeto de lei que foi aprovado, que já virou lei, ele tinha, inclusive, ao instituir aqui o Dia Estadual da Etnia Cigana, ele tinha o objetivo de chamar a atenção. Olha, nós temos em Sergipe população cigana. Nós queremos conhecer essa população, nós queremos respeitar essa população, porque nem o quantitativo nós temos, precisamente, porque há uma invisibilidade em torno dessa população. Então, as políticas públicas a que o estatuto quer fazer referência, passa, inclusive, passa desde o reconhecimento da existência dessas pessoas para tirá-las da invisibilidade, passa pela possibilidade de respeitar os seus costumes, sua língua, sua cultura, a sua forma de se locomover e de morar, que é muito específica, muito característica, mas passa também pela necessidade da criação de políticas públicas que garantam direitos a essa população, como temos que garantir a todos os cidadãos. Por isso, é uma iniciativa importante. A nossa iniciativa foi fruto também de diálogo com a comunidade cigana de Sergipe e ela irá se aprofundar a partir desse estatuto que torço para que seja aprovado e também de outras iniciativas que já estamos estudando em diálogo com a comunidade. O senhor acredita que é uma minoria, é uma parte da minoria invisibilizada dentro da gama de minorias que a gente tem aí no país? Sem dúvida. O Brasil consegue segregar os que já são segregados. Nós temos aquela parcela da população que é excluída das políticas públicas e dentro dessa parcela de excluídos, nós temos aqueles que são ainda colocados em uma margem mais inferiorizada em termos de direitos. Os ciganos, sem sobra de dúvida, estão nessa faixa da população e nós precisamos contribuir para tirá-los dessa realidade. Claro, a luta deles é quem constrói essa mudança, mas o que nós temos que fazer como pessoas públicas, legisladores, executores de políticas públicas, é exatamente construir o arcabouço legal, jurídico, institucional, para que a luta dos ciganos por respeito a direitos seja transformada em lei e em efetividade com a execução de políticas públicas. Existe aí uma previsão de que existam 500 mil ciganos no Brasil, mas a gente não tem esse dado exato porque faltam realmente dados estatísticos que comprovem esse número dessa população. É preciso estar ciente disso, o estatuto garante isso, para que a partir daí outras políticas sejam aplicadas também? Sem dúvida. Um dos passos iniciais para que as políticas públicas alcancem as pessoas é nós sabermos que elas existem, sabermos onde elas estão, sabermos quem são. Então, esses dados, inclusive a proposta de estatuto apresentada pelo senador Paulo Paim vislumbra a obrigatoriedade dos censos demográficos atentarem para o detalhe da existência da população cigana. Isso é fundamental para nós termos o desenho perfeito do quantitativo, de onde eles estão, e a partir daí formularmos políticas públicas em, evidentemente, diálogo com a comunidade cigana, que é a principal a ser ouvida. Aliás, o estatuto também prevê a possibilidade de autodeclaração dessas pessoas. Então, acho que será importantíssimo para o nosso país a aprovação do estatuto. Sergipe deu um primeiro passo reconhecendo um dia estadual para que nós saibamos da existência dessa atendia aqui no nosso estado. E eu vou pedir para que a produção coloque a lei aqui, para que a gente possa visualizar a lei, que é 8.881, que já foi sancionada pelo governador. E aí é o ponto inicial que o estado de Sergipe dá para que os ciganos sejam um pouco mais visibilizados, deputado. Exato. Nós instituímos o dia 24 de maio como o dia do estadual cigano, que é o mesmo dia nacional, para darmos um corpo nacional e estadual a essa construção. E propusemos, e foi aprovado, e hoje é lei, que essa data integra o calendário oficial de eventos do estado. Ou seja, o estado de Sergipe, com esta lei, reconhece a existência da etnia cigana, acolhe essa etnia, e a partir daí, como eu disse, é o primeiro passo para nós formularmos outras propostas em termos de políticas públicas para essa população tão desrespeitada nos seus direitos. Com relação a essa população, eu vou chamar agora para a nossa conversa Rogério Ribeiro, que é presidente da Associação dos Ciganos. Se eu não estiver equivocada aqui, que eu me perdi no meu TP, seja bem-vindo, Rogério, aqui ao Congresso em Pauta, essa discussão sobre esse povo cigano. Eu queria que você começasse explicando para a população sergipana quem é esse povo cigano, enquanto a gente vai colocando aí algumas imagens, enquanto você vai explicando quem é o povo cigano, que a autoridade maior para falar sobre o assunto é você, cigano, que representa e que defende essa luta. Bom dia, parabéns ao nosso querido deputado, Irã Barbosa. Nós estivemos pessoalmente com ele para falar sobre esse importante feito aí para o nosso povo cigano de Sergipe. Eu sou presidente do Instituto Cigano do Brasil. Nós estamos em 16 estados, estamos na Bélgica, em Portugal, e isso é um trabalho sério, uma instituição séria. E aí no estado de Sergipe nós temos coordenações. O estado de Sergipe, ele avança muito com essa indicação desse projeto do deputado Irã Barbosa e com aprovação. Haja vista que o censo, vocês falaram do censo de 2010, é um censo que já estava bastante defasado em 2010, se falava em 500, 800 mil habitantes, de ciganos. Nós não temos dúvidas que hoje nós somos cerca de 3 milhões de ciganos divididos nas três etnias. Calon, que somos nós, nós chegamos aqui em 1574, nossa origem é Espanha, Portugal e Brasil. Nós temos nosso dialeto próprio, tem o Sinti e tem os Rons. Então, no Brasil, nós calculamos cerca de 3 milhões de ciganos. O estado de Sergipe é um estado rico também. Nós temos aí cerca de 25 municípios que têm ciganos, o Baú, o Baracajú, o São Cristóvão, o Capela. Inclusive, temos um vereador em Capela que é cigano. Inclusive, ele já instituiu o dia municipal. Esse projeto estadual é, como deputado, dessa visibilidade, né? O objetivo dessa visibilidade está no calendário. E nós mostramos nossa cultura através da dança, da música, da queromancia, que não é nenhuma contravenção do artesanato, da nossa fé e da nossa culinária. Então, está de parabéns o estado de Sergipe, que acolhe o nosso povo cigano, sempre acolheu com muito respeito, e principalmente o nosso deputado Irã Barbosa. Com relação ao estatuto que está sendo discutido, né? Que vai ser discutido na comissão lá em Brasília. O senhor concorda? Tem alguns pontos que o senhor acredita que não contempla? Ou contempla? É um ponto inicial para visibilizar aí essa comunidade cigana que é tão estigmatizada pela sociedade? É, nosso querido amigo Paulo Paim, é o 248-2015, iniciativa da ANEP, nosso grupo da Berlena, Associação Nacional das Etnias, várias associações se juntou para enriquecer mais o estatuto, mas essa primeira aprovação, a gente depois pode se fazer algumas emendas, fazer uns ajustes, nada é perfeito. Mas é o primeiro passo, sendo essa aprovação, já é de grande valia para o nosso povo cigano, e para nós fazermos uns ajustes. Mas é de 2015, vai se arrastando, já está na hora do PL 248 ser aprovado o nosso amigo Paulo Paim. Lógico que tem muitas coisas que têm que ser atualizadas, né? A gente vê também que o Estado também de Sergipe, nós estamos aí também colaborando com o Estatuto da Roridade Racial do Estado de Sergipe. O Estatuto da Roridade Racial é de 2010, então tem que se atualizar. Em outro, nós já falamos com o nosso deputado aí, amigo, deputado de Irã, para que o Estado de Sergipe, nos bancos de informações, tenha o campo da etnia. Todos os mecanismos, você conseguir dados, porque você obriga, com todo respeito, você obriga a ser indígena pardo ou negro, então tem que ter o campo da etnia. No decreto 6040, nós somos 29 povos de comunidade tradicionais no Brasil. E o Nordeste, nós somos muito ricos de povos de comunidade tradicionais, cerca de 16. Então, deputado, eu pedi aqui para o senhor, para que o senhor encabece essa ideia de a gente fazer, nos bancos de informações do Estado de Sergipe, uma coluna para informações da etnia. É um pedido que a gente faz aqui em público, eu tenho certeza que o senhor vai abraçar, que é muito importante a gente começar a ter esse mecanismo de descobrir, identificar o nosso povo cigano. O único mecanismo que se tem é o Cade Único. O Cade Único, em 2018, tinha 28 mil ciganos. Hoje deve ter 30 mil ciganos. Os CRAs, inclusive, quero parabenizar o Estado de Sergipe, o SEIA está fazendo um trabalho muito interessante de a gente ir nas comunidades para que explique ao povo cigano que é interessante fazer o Cade Único. Eles, às vezes, têm até medo de dar aquelas informações, medo de perder o povo, sua família, alguma coisa nesse sentido. E vale ressaltar que o Instituto Cigano do Brasil está firme e forte no Estado de Sergipe. Nós temos cadeira no Conselho Estadual, nós temos aí no primeiro Conselho de Promoção de Aguidade Racial do Estado de Sergipe, o Instituto Cigano do Brasil tem cadeira, um cigano do Estado, que é já bem claro, que é o cigano do Estado de Sergipe que vai compor, que está compor nos conselhos municipais. São todos mecanismos que dão essa visibilidade. Rogério, com relação à questão da terra, o povo cigano se locomove muito. Com relação ao Instituto, o Estatuto do Cigano, prevê aí uma regularização da terra, de manter isso. Hoje em dia, nem todo o povo cigano fica se locomovendo como antes. Como é essa avaliação, tanto na visão do deputado, com relação a essa regulamentação? Primeiro eu passo a palavra para ele, e depois a sua avaliação, Rogério. O Estatuto tem um aumento em que ele trata especificamente disso, inclusive mandando respeitar a forma de vida do povo cigano. Evidentemente que nós precisamos entender os acampamentos e a forma como os ciganos se organizam para viver como espaço de vivência e de cultura da sua existência. E temos que reconhecer ao povo cigano os eventuais direitos de posse, de propriedade, de aias que eles historicamente ocupam, como nós temos defendido para outras comunidades tradicionais, povos tradicionais. Então, acho que será uma conquista, um passo inicial, para uma conquista e um debate que deverá acontecer em relação a esse e tantos outros direitos da população cigana. Rosélio. É verdade, tem muitos estados que a gente não tem aquela cultura mais de barraca e de acampamento. Vivemos em comunidades. Até a questão de sobrevivência, de sobrevivência. Muitos de nós de cigano não estamos vendo nem uma vida de cigano. Estamos vendo a vida mais de juron, de gadeon, pessoas que não são ciganos, nós de aleto time. Até para a sobrevivência, porque infelizmente, é como o deputado falou, a ignorância de muitas pessoas que não conhecem. Nós somos perfeitos. muitas coisas que atribuem o nosso povo cigano, se fala muito que a gente rouba crianças, faz isso, faz aquilo. Não somos perfeitos. Se fosse dessa maneira, as cadeias e os preços seriam lotados de cigano. Não somos perfeitos, mas também nós não compactamos com coisa errada. Aqueles que praticaram seus delitos, pode ser cigano ou não cigano, tem que pagar. Agora, a gente não pode, às vezes, às vezes, da maneira que até a própria mídia, ela interpreta, generaliza, e não pode ser dessa maneira nenhuma. Nós não estamos aqui, eu, juntamente com o nosso vice-presidente Paulo Cigano, a diretoria e todos os coordenadores, nós estamos aqui para ajudar nosso povo cigano e inserir políticas públicas. É muito importante inserir nosso povo em políticas públicas, uma vez que nosso povo calou 70% analfabeto. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de inserir, de fazer boas alianças com o Estado de Sergipe, que está abrindo as portas, está abrindo o diálogo conosco e nós vamos aproveitar essas oportunidades para inserir nosso povo cigano nas políticas públicas afirmativas. O senhor tocou num ponto interessante que muitas vezes, tem um preconceito e aí a população cigana é estigmatizada, que é o que se dizem por aí, não se confia em cigano, mas os ciganos, eles têm um código muito severo, tem uma política, vamos dizer assim, no popular falando, de honestidade muito grande. Eu queria que o senhor discorresse sobre isso, porque aqui no Congresso em Pauta a gente não fala nada sobre mim sem mim, a gente tenta sempre trazer personagens aí, personagens fiéis da sua comunidade para falar sobre você mesmo. Eu acho que isso é um papel fundamental de uma emissora legislativa. Eu queria que você discorresse sobre isso para que a gente também parasse aí de estigmatizar as pessoas e que esse recado chegasse aí para a grande parte da população brasileira. Olha, o nosso povo é um povo historicamente discriminado e perseguido, bem aí a história do holocausto, juntamente com nossos parentes judeus, amigos, mas teve muitas coisas que contribuíram com isso. Às vezes os ciganos se arranchavam no local, tentavam se arranchar, a polícia baixava o cacete e saía do local e lá as pessoas começavam a cometer alguns crimes, furtavam, roubavam e falavam foi cigano, foi cigano e fez isso aí. Foi uma forma de preconceito ainda de perpetuar isso aí. Outra situação, tinha uma edição do Aurélio que dizia que cigano era trapaceiro e disse aquilo. Com muita luta da União Cigana do Brasil, com vários ativistas, vários ciganos, conseguiu tirar da edição essa situação também que incomoda nós e ainda paira ainda isso aí. Outra também, outra aberração é que algumas leis orgânicas de alguns municípios proibiam de ciganos se arranchar, de se acampar. Que a gente também vem fazendo também pra que as câmaras municipais façam essas adequações, esses reajustes. existe muito mecanismo que contribui com a discriminação. E fora isso, mesmo as pessoas, às vezes, não ter Deus no coração, ignorância, ser perversa, e aproveitar desses momentos para espalhar esse ódio tão grande do nosso povo cigano. Um povo que é família, que é sangue, que nós pagamos nossos impostos, nós temos vereadores, nós temos ciganos como o meu que conseguiu estudar também, que tem uma faculdade, nós temos ciganos advogados, Juscelino Kubitschek era cigano, negou muito tempo de ser cigano, porque hoje mesmo nós não falamos que é cigano, como na reportagem ele falou. Se é uma cigana tradicional, se for no supermercado, os olhares, já vai ficar aqueles olhares incômodos, então assim, hoje nós não estamos, a maioria dos ciganos, nós não estamos vivendo a vida de cigano mesmo, até questão de defesa, de defesa mesmo, insegurança, para evitar esses aborrecimentos aí nas ruas. Para complementar e para eu finalizar com o senhor, eu queria que o senhor deixasse claro que não existe uma religião específica, a produção fez um compilado de um material que muita gente acha que cigano é religião, não, cigano não é religião e cada um segue a religião que achar conveniente, não é isso Rogério? Exatamente, eu sou espírita, o vice-presidente do Instituto Cigano Brasil, Paulo Cigano, é um bandista e o conselheiro nacional do Instituto Cigano Brasil é evangélico, deu o livre-arbítrio, nós apoiemos isso aí, às vezes as pessoas confundem, fala da Santa Sara Kali, ela é dia nacional do Cigano, que é o decreto 10.841, barra 2006, é de Santa Sara Kali, que é uma padroeira, católica, mas assim, nós respeitamos e apoiamos, se quer ser evangélico, a gente apoia, se quer ser um bandista, quilombola, ou quilombola me perdoe, é um bandista, é candomblé, é maçom, o que for, a gente tem que apoiar, a pessoa tem que se sentir bem, de acordo com a sua religião, com as suas pretensões, a gente está para apoiar, nós não somos religião, a bandeira também, a bandeira nossa, a bandeira, ela é universal, a bandeira cigana, né, vou mostrar aqui, a bandeira cigana, né, esse azul, esse azul significa Deus, a espiritualidade, o verde, a natureza, e essa aqui é uma roda, não sei se está vendo direito aí, é uma roda, de uma carroça, que significa o caminho à estrada, essa bandeira, ela é uma bandeira cigana, ela foi instituída em 1971, em um congresso, em Londres, ela é uma bandeira cigana, tanto dos Calom, como dos Sinti, como dos Mons. Rogério, muito obrigada pela sua participação, aqui no congresso em pauta, seja sempre muito bem-vindo, ouviu? Obrigado, obrigado deputado, um abraço, um abraço a todos vocês, que do Vê Barô nos abençoe, que Deus nos abençoe. Deputado, é importante, né, a gente trazer temas, esse pra cá, pra casa legislativa, pra essa, pra essa emissora pública, que discute, né, o que está sendo discutido lá em Brasília, o que é que a Assembleia Legislativa de Sergipe está fazendo aqui, e como a gente pode melhorar a vida da população sergipana. Ah, não tenho dúvida, eu acho fundamental, o poder legislativo, ele tem a função exatamente de dar pluralidade às vozes que são ouvidas. Eu acho que um programa dessa natureza, como o que vocês apresentam aqui, que faz essa ponte entre o debate nacional, o debate estadual, e dá vozes aos segmentos da sociedade, notadamente aqueles segmentos que são menos aquinhoados na oportunidade de falar sobre si, de reivindicar seus direitos, eu acho que cumpre bem o papel democrático de uma televisão com caráter público que tem a TV Alesi. Parabenizo por essa iniciativa, acho que essa é uma pauta que soa como novidade para muita gente, mas ela, como o Rogério historiou aí, ela é uma pauta que vem se arrastando há muito tempo, basta olharmos o próprio projeto do estatuto, que já se alonga há cerca de seis anos em debate no Senado Federal, mas nós entendemos que toda luta tem que ter prioridade nas pautas de discussão dos espaços públicos, das instituições públicas. No caso do poder legislativo, como nós vimos num país de tradição legalista, é a partir da norma, da normatização que o direito se efetiva e se constitui, então nós temos uma tarefa imprescindível, que é a de dar legalidade às reivindicações feitas pelos setores mais variados da sociedade, e não podemos deixar de fora ninguém. Os ciganos são existentes, vocês viram aí os dados que o Rogério traz, eu aproveito para parabenizá-lo, ele esteve aqui, tive a oportunidade de conversar com ele, faz um trabalho nacional de buscar articular as lutas do povo cigano, eu quero parabenizá-lo, e colocar também o mandato que representa a disposição desta luta, temos mantido os contatos com representantes ciganos aqui no Estado, e vamos continuar neste diálogo, porque virão novas propostas, evidentemente serão reforçadas a partir da aprovação de uma lei nacional, com peso de estatuto, que estabelece políticas nacionais para estas etnias, como nós vimos, falamos em etnias ciganas, a pluralidade também da própria cultura do povo cigano. Deputado, muito obrigada, peço que o senhor fique aqui no estúdio, que a gente chegue ao fim de mais um Congresso em Pauta, se quiser acompanhar a nossa programação pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é arroba TVAlese 5.2, no Twitter, arroba TVAlese, e no nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, mande um WhatsApp para 988-528-774, amanhã tem mais Congresso em Pauta, e eu aguardo vocês às 9h30 da manhã. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri